Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje é isso mesmo, ó. Você vai lavar roupa na máquina que faz tudo, roupa escura, usando só um pedacinho de sabão. Pessoal, isso é pedido de uma inscrita aqui no canal, tá? E aí, tô fazendo o vídeo aqui pra ela porque eu fiz a misturinha pra lavar roupa escura na máquina que faz tudo. Gastando muito pouco usando só uma barrinha. Então, vem comigo que a máquina já tá cheia de roupa escura e a gente vai lavar tudo. E eu vou te ensinar como que você faz isso aqui muito rápido e fácil. Usando só mais dois produtinhos aqui, você vai, ó, se encantar com isso. Então, vem comigo! Tá, pessoal, vou usar uma barrinha aqui, vou ralar esse pedacinho de barrinha, tá? Vou colocar um litro de água. Eu coloquei aqui na bacia, pessoal, mas depois eu vou colocar ele em outro lugar. Mas eu coloquei aqui pra dar uma misturada, bem misturada aqui, vou misturar. Agora eu vou colocar ele no liquidificador, tá? Por quê? Porque eu quero bater, eu vou fazer esse aqui frio, tá, pessoal? Você faz do jeitinho que eu tô fazendo, que vai dar super certo, ó. Bate um pouco no liquidificador, vamos colocar na bacia, olha aí, ó. Coloca tudo na bacia, tira tudo. Olha que cremoso que já fica, pessoal. Olha isso daqui. Bem cremoso mesmo, olha isso. Tá muito lindo, né? Mas ainda aqui a gente vai usar bicarbonato, pessoal. Por que eu vou usar uma colher de bicarbonato? Porque ele vai ajudar a limpar suas roupas coloridas sem danificar, tá, pessoal? E vai ficar bem limpinha essas roupas. Olha isso daqui. Faz, curte, compartilha, porque essa dica é top, maravilhosa aí pra sua casa, pra você economizar, tá? E mais uma coisinha aqui que eu vou colocar, gente, uma colher de sal. Por que sal? Pra as cores realçar. O preto ficar mais preto, as coloridas ficar bem coloridas, cores vivas, tá bom, pessoal? Além de limpar, tirar as manchinhas das roupas coloridas, eu ainda coloquei o sal que vai ajudar a ficar as cores bem vivas. Gente, tá pronto aqui o nosso sabão. E o segredo agora, no finalzinho, é de você mexer bastante. Então, mexe bem aí, tá? Ó, vai mexendo mesmo, olha aí, ó. Porque depois a gente vai colocar no litro, tá? Você guarda em litro aonde você quiser colocar, tá, pessoal? Olha aí, ó. Eu vou entrar aqui, ó. Vai caindo aqui no litro, tá? E me rendeu dois litros, tá? Já vou deixar separado um copo aqui pra mim lavar minhas roupas. E agora eu vou fazer o teste da espuma aqui com vocês, com o restinho que ficou aqui na bacia, tá? Olha só, pessoal. Olha como ele faz muita espuma. E vai limpar tudo. E você vai estar economizando um monte, tá, pessoal? Então, bora lá pra lavar essa roupa e ver o resultado comigo. Então, pessoal, tá aí a roupa, ó. Tudo roupa escura, tá vendo? Ó, tudo roupa escura. E agora tá aqui o nosso sabão, ó. Olha só, rendeu? É dois litros de sabão que você pode usar aqui. Como que eu vou fazer agora? Como eu usei só meia barrinha, né? Eu vou fazer o quê agora? Agora eu vou ligar. Vou ligar agora a tomada aqui, pessoal. Eu vou ligar. Tá? E vou deixar encher de água. Depois que encher de água é de poeira, gente. Olha aí. Depois que ela encher de água, aí eu venho e jogo sabão aqui por cima da água, tá, pessoal? Mas se você quiser jogar no dispenser, também pode. Mas aí eu vou colocar um pouquinho mais de sabão. Tá? Desse que a gente fez aqui. Gente, imagina com meia barrinha você vai lavar um monte de roupa escura. Com essa mistura a sua roupa vai ficar limpinha, cheirosa e ainda realça as cores, tá? Então essa dica é top. Compartilha aí com muita gente porque é top. Já volto quando ela estiver cheia. Aí, pessoal. Eu tinha separado um copinho, ó. Daquela misturinha nossa. Aí eu vou abrir, ó. E vou jogar ela ali, ó. Pronto. E agora vai bater. Usei só um copinho aqui, ó. E ainda tenho... Dois litros, né? A gente vai poder lavar a roupa. Muitas vezes as roupas descoloridas vão ficar tudo bem limpinha, gente. Usando somente um pedacinho pequenininho de barra de sabão. Você vai economizar muito fazendo isso, tá, pessoal? Agora eu só vou colocar um amaciante, né? E já volto com essa roupa toda finalizada, ó. Olha como ela fica toda... Ele fica todo ralinho, ó. Tá vendo? E sabão, ó. Tá vendo? Então ele não vai ficar... Ele vai derreter tudinho. Vai limpar a tua roupa até porque tem bicarbonato, né? Vai realçar as cores porque tem sal. Gente, é maravilhoso. Então pode fazer na sua casa. Você vai estar economizando muito, tá? E vai estar lavando um monte de roupas aí. E essas roupas vão ficar muito... É... Com as cores vivas e bem pincharosa. Como tinha bastante roupa, coloquei mais um pouquinho do litro lá. Olha, gente, como fica, ó. E olha como tá fazendo espuma. Começou a fazer espuma já. Ele tá misturando bem. Então as roupas vão ficar bem limpinhas. Então, pessoal, a roupa toda no varal. Olha só como realça as cores, pessoal. E toda a roupa muito bem limpinha. Eu amei essa dica. Então você que gostou, já compartilha. Se inscreve aqui no meu canal pra você não perder dica nenhuma, vídeo nenhum, tá bom? Porque tá tudo muito limpinho e cheirosinho. Eu trago muita dica aqui pra vocês. E eu tenho certeza que você vai economizar muito. E você vai amar essa dica. Porque limpou mesmo as roupas e realçou. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.